Idosa Roidade Atosidatoulu completa uma vacina AstraZeneca segundo 12 e o município Manufahi. Quinta-feira semana, idosa Virgínia da Costa, Tina Natosidatoulu, completa uma vacina AstraZeneca segundo 12 e a aldeia Tomonamo Sucoletefo, posto same Manufahi. Nebe acompanha o vice-ministro da solidariedade social no inclusão, Signe Chandrawati Vardial. Idosa Né, Simo Vacina segundo 12, a foi em Comissão Nacional Combate HGV-Sida, a mutua com o serviço de saúde do município Manufahi. Socializa a informação quando o vírus HGV-Sida, a basturante no comunidade de Sira. Idosa Virgínia da Costa, Simo Vacina AstraZeneca primeiro 12 e a lorunvalo fruto de outubro de Nene, não completam na segunda fase e a quinta-feira semana Nene. Vice-ministro da solidariedade social no inclusão, Signe Chandrawati Vardial, em Coroza Cidadão Roto e o município Manufahi. A Tussimu Vacina não é proteziano se Covid-19, não é, pela salva a família, não é nação. Tussimu Manufahi, a mito conselhoso Miguel da Costa RTTL.